Nossa, mano! Só deu essa pequena baixada nela pra ela não parecer uma caminheta de fazenda. Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos. Lucas Valentim aqui diretamente do Claymore Bar em Curitiba. Hoje é dia só de Porsche. É mentira, hoje é dia de carro antigo, como sempre. Cara, estou muito feliz de ter conhecido essa cidade, de ter conhecido algumas das pessoas aqui. Esse encontro está demais, está muito legal. Cada pérola aqui, galera, muita gente fina ao bar. Lotado ali, já cada carro maravilhoso. E eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui do que está rolando hoje aqui em Curitiba pra vocês. Em pinganoolho.com, você encontra esses bonés que eu fiz pra vocês na maior qualidade do mundo. Sério, é o melhor boné que tem no Brasil. Pode confiar. Eu fiz essa etiquetinha aqui, ó. Levo uma frase aqui dentro que é exatamente pra traduzir todo esse trabalho que eu tenho feito aqui com vocês no YouTube. Bom, meus amigos, fortes emoções aqui. O cara chegou com a caminhonete. Meu coração começou a bater mais forte. Aí desceu com as filhas ali. Eu falei, deixa eu trocar uma ideia com ele. Mano, ele começou a me contar. Eu já falei, não, pera. Pera que você vai me contar isso no vídeo. Bom dia, Bruno. Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem. Cara, que legal, hein? Obrigado, cara. Um pouquinho, dois minutos que você me falou. Eu falei, não, pera aí, deixa eu entender. Legal. V8 de fábrica. V8 de fábrica. Eu abri aqui pra você dar uma olhada. Posso abrir aqui? Claro. Por favor. Ela é V8 original. Essa caminhonete, eu sou segundo dono. Ela está toda original, né? Pintura original. Tudo. Você pode observar que ela tem os adesivinhos aqui, ó. Ah, olha que legal. É, o pessoal que gosta aí dessa originalidade aí, tem ela toda... Ah, isso aqui é fantástico, velho. Vale muito mais as marcas dela. É. Agora, o que você fez pra manter ela assim? Tem alguma coisinha aqui que você fez pra... Sim, sim. Esse carro eu comprei ele numa fazenda. Esse carro ficou abandonado. A história dele é bem interessante, mas ele ficou abandonado por mais de 10 anos. Ah, ficou parado. Ficou parado. A gente tirou ela. Daí foi feita uma vitrificação na pintura toda. Não tem nada de funilaria nela. Que legal. Pra trazer o brilho de volta? Pra trazer o brilho de volta. Então foi feito... Isso são marcas do tempo, né? Isso você ignorou. É, ignoramos. De propósito, claro. De propósito. Pra não tirar tudo. O projeto foi esse. O projeto foi manter ela original. Lindo. Então você toda a caçamba dela com as marcas, né? Porque esses carros eram usados aí pra trabalhar, né? Então a caçamba dela tem várias marcas de uso, mas tá tudo isso conservado agora, né? Mas foi bem guardada, né? Sim, sim. Apesar do uso e de ter ficado parada, foi bem guardada. Sim. Foi levantado toda... Ela tinha todos os frisos original. Ela tinha todas as peças originais. Foi mantido, lógico. Foi restaurado algumas coisas. Que sonho. A proposta era deixar ela com a marca do tempo aí dela. Do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Agora, essa altura, esse escape de lado aqui, aí já foi zoeira. Aí já foi feita. Foi pra dar uma atualizada, né? Pra dar uma atualizada, exatamente. E ela até se bateu bastante, porque ela tem aquela suspensão do Twinbee. Ah, boa. E pra você abaixar um pouquinho é complicado. Aí foi um trabalho... Nossa, Bruno, que legal. Agora, quantos anos já tá com você? Essa camada tá há 10 anos comigo. 10 anos com você? 10 anos comigo. Eu sou o segundo dono dela. Nossa, mano. Conheço o antigo dono dela. Conheço toda a história do carro. Então, foi um presente pra mim poder ter ela. Chega aí, me conta uma coisa. Eu nunca tinha ouvido falar em vitrificar um carro com uma pintura antiga. Como que ela tava e como que ficou? Depois eu te mando algumas fotos. Ah, legal. Quando eu tirei, quando eu peguei ela... Ó, cuidado, tá. Mas foi feito um polimento, né? Na pintura. Depois foi aplicado um produto que como se fosse um verniz. Que ele faz a vitrificação da pintura. Ela para, vamos dizer, a oxidação... Entendi. No estágio que tá. Ela breca... Exatamente. E para daí. As rodas são a dela mesmo? A roda original dela mesmo, né? Não mudou tala, nada, né? Tá originalzinha. Pneus original, tudo... A gente quis manter ela bem... A gente só deu essa pequena baixada nela para ela não parecer uma caminheta de fazenda. Pode crer. Porque não era a proposta. Pode crer. Porque se ela fica alta, aí fica estranho até, né? Fica muito. Ela fica estranho até e vale a pena restaurar, né? Que não era a minha ideia. Verdade. Eu não quis restaurar ela na época. Verdade. Você pensa em um dia parar e fazer tudo? Sim, mas aí daqui a alguns anos, né? Porque uns 10, velho. Porque dá um pouco de dó. Ou mais até. Eu não queria perder a originalidade do carro. Cara, isso tá legal demais. Essas marcas aqui, ó. Isso aqui é demais, olha. Ninguém mais faz isso. Não tem como. É, por... Eu vou chegar ali devagarinho sem acordar. Pode abrir aí se quiser. Não fica... Abre a porta aqui para mim, por favor. Ó, ele veio com... Como é que foi a história da sua mulher? O que ela falou? A minha mulher falou que eu podia ir no bar se eu levasse os três filhos. Já tem duas ali e um dormiu aqui, ó. O banco é original? Original. Tudo original. Nossa, mano. Nada que você tá vendo a gente mexeu. Inclusive ele tem alguns pequenos defeitinhos de banco, assim que eu deixei. Claro. Propositalmente. O tapete, tudo, tudo. Na época esse carro era usado para trabalho. Entendi. E por usar para trabalho, o pessoal fazia uma pintura mais grossa aqui, porque batia muita pedra. Aqui é um lugar que bate sapato, sujo. Então, isso aqui não é original, mas foi feito na época. Fazia isso na concessionária isso aqui, sabe? Olha isso aqui. É, tudo original. Tudo. Nada que você tá vendo foi refeito. Caraca, velho. Polante, pedais. Tudo. Painel é tudo dela. O rádio, tudo dela. Cara, Bruno. Aqui é o adesivo da concessionária da época, a Lemar, né? Esse é daqui? Esse é da época. Olha aí. Vidro, tudo, 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 tudo. Tudo, genial. Todos os vidros dela. Nada foi mexido. Meu Deus, que sonho de caminhonete. É, uma caminhonete... Você recebe proposta nela toda hora? Toda hora que eu saio com ela, joga um cartão dentro do carro. É, meu. E aí, tem que resistir, né? Ah, tem que resistir, né? É, porque vale a pena. Porque ela não tá pronta aí, né? A ideia aí sempre... Alterando e fazendo, né? Fazendo, aham. Você tem outros carros antigos? Tenho, tenho. Tem mais alguma coisa lá. Galera que gosta, hein, meu? É. Vocês aqui em Curitiba têm... Tem muita coisa, cara. Tem bom gosto, vocês gostam mesmo. Eu queria te pedir só um favor. Você consegue dar partida nela só pra eu escutar o Ron? E aí eu coloquei aquele sistema de difusor de escapamento, né? Ah, você pôs o difusor pra abrir? Pô, senão eu não posso entrar no prédio com ela. Ah, muito barulhenta, né? Eu sou síndico do prédio. O cara é um síndico, mano. Agora, câmbio diferencial não mudou nada. Tudo é o que veio dela? Tudo original, tudo. Foi mexido em motor assim o mínimo possível. Como eu falei, a gente não fez, claro, foi feito toda a revisão. Foi me regular no válvulo. Foi mexido e trocado alguns tuchos que precisava. Manutenção. Manutenção normal. Nada, nada é... Inclusive os freios nós mantemos originais com lona. Então não tem, não foi atualizado nada. Não foi atualizado. Direção é original, não é direção hidráulica. É tudo original. Que louco, né? Feito na época era o que tinha. E ó, tá aí até hoje. Se cuidar, ela vai por mais 100 anos. Vai por mais 100 anos. Muito louco, né, velho? Exatamente. Tá redonda, hein? Obrigado, pode desligar, pode desligar. Ô, Bruno. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Ô, parabéns, mano. Depois o espaço, eu já sei, é pegando o óleo, né? Isso, é. Legal, legal. Obrigado mesmo, irmão. Valeu, um abraço. Eu vim aqui a Curitiba só pra gravar carro, só pra gravar conteúdo aqui pra vocês. Gravamos os Impalas ontem aqui e hoje o Alessandro me indicou de vir pra esse bar que a galera se encontra aqui de domingo. E ó, te fala que valeu a pena demais. Cada carro legal, galera, gente boa. Bem interessante a cena aqui de Curitiba que eu já tô pra conhecer. Já era curioso pra conhecer faz tempo. E voltarei mais vezes com certeza. Voltarei mais vezes porque aqui é fácil de chegar, é perto de São Paulo e tem uma cena culturalmente dos carros aqui de preparação de motor gigante. Que vale a pena o pingando óleo marcar a presença sempre. Vocês aqui de Curitiba estão de parabéns. Obrigado pela recepção. Olha isso aqui, mano. Nossa, e é isso aí. Bom, meus amigos, eu queria pedir licença aqui pra vocês pra falar uma parada. Tem uns números aqui que são muito loucos no YouTube. O YouTube tem as métricas, cara. Dá pra saber tudo que tá acontecendo no canal. Um dos dados que mais me chama atenção, que eu queria entender com vocês. O que que tá faltando pra você se inscrever no canal? Eu sei que é um pouco pentelho pedir inscrição. Você vê que eu não fico pedindo like. Nunca pedi like no canal. Nunca fiquei pedindo muito comentário. A não ser que seja pra gente trocar ideia. Mas eu queria entender, cara. O que que acontece que a galera não se inscreve? Porque 80%, 80% é um número muito alto. 80% de vocês não é inscrito no canal. E eu queria entender se tem algo que eu possa fazer pra que a gente melhore esses números. E eu não polua o seu YouTube com coisas que não tenham nada a ver. Por isso que eu tento trazer só o que tem a ver com os nossos carros antigos. Então se você se inscrever, eu prometo que eu não vou ficar colocando coisas que sejam só pra chamar atenção. Que sejam pra te atrair pra dentro do canal. Não, a gente tá trabalhando de forma direta, correta. Pra que o canal cresça com uma comunidade de pessoas interessadas nesse assunto, entendeu? E eu queria entender por que que a galera não se inscreve no canal. Mano, 80% das pessoas. A gente chega a 1 milhão e 700 mil visualizações por mês já no Pingando Olho. Você vê um canal de apenas dois anos. Um canal teoricamente pequeno. Claro que tá crescendo a cada dia. Mas vocês não se inscrevem no canal. E eu queria saber o que que acontece. Por que que vocês não têm... Por que que vocês não têm interesse em clicar, em receber as notificações do que eu produzo. Eu coloco foto na aba comunidade, eu coloco os stories em dia. Tudo pra alimentar vocês desse trabalho que eu tenho feito e dessas informações. Por isso que eu te peço, se inscreve no canal e o resto você pode deixar comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meus amigos, ó. Tem dois modelos aqui. Literalmente roubando a cena. Olha que chevette maravilhoso. Dá uma olhada nessa dupla aqui, ó. Olha o chevetinho. Mas vamos ver isso aqui. Brother, dá licença. Bom dia. Bom dia. Como é que é seu nome? Beleza, Rione. Rione, tudo certo? Tranquilo. Dá licença aí, Alessandro. Beleza? Dá licença. Chega aí, cara. Me conta a história desse Corcel aqui. Cara, que carro bonito, velho. Cara, esse Corcel é original, ó. Original o quê? Esse carro é totalmente original de fábrica. Só levou um banho de tinta de porta fechada. Isso aqui foi guardado assim? Foi guardado. Esse carro era de uma senhora que ganhou esse carro de presente de 30 anos de casamento. Em 73. Mano do céu. Não foi desmontado, restaurado? Não, não foi. Cromagem dos para-choques, todos originais. Tudo original. A cromagem ainda é de fábrica? Cromagem de fábrica. E ele veio com essas rodas de fábrica. Ah, é? Eu quero te mostrar aqui, ó. Para dar uma ideia. O porta-malas. Mano, isso é inacreditável. Até a roda do step dele, ó. É original de fábrica. O pneu original, tudo, ó. Meu Deus. O cara pediu as rodas na fábrica. Ele deu de presente para ela e queria essa configuração aqui. Exatamente assim. Meu Deus. Que carro maravilhoso, brother do céu. Só um banho de tinta. Só um banho de tinta. O carro é muito... Dá para ver. É muito alinhado, né? É uma delícia de andar. O carro é sensacional. Caramba. Deixa eu ver ali dentro, ali. Nossa. Abre a porta para mim, por favor. Dá até medo de chegar perto do carro, juro. Posso entrar aqui? Nossa, olha isso aqui. Meu Deus, muito zerado. Olha o cheiro. Eu comprei da filha que aprendeu a dirigir nele. E é engraçado que ele tem um apelido, esse carro. Na família, ele é chamado de precioso. Ele era chamado de precioso? Olha os vidros. Olha as portas. Mano do céu. Mas calma aí. Como que a mulher... Você comprou dessa mulher que ganhou, na verdade, da filha deles. Da filha. Da filha. A senhora faleceu. Eles não têm... Eles não estão acostumados com o carro mais novo. É uma pegada diferente, esses carros mais antigos. Claro. E a mulher já é de idade também. A filha dela, já tem 60 e poucos anos. Fala, ó. Para nós não dá, nós vamos cuidar como ele merece. Claro. Então, o filho vender para alguém. E ela meio que selecionou, de certeza, que eu não ia fazer nada com o carro diferente. Eu ia preservar o carro. Isso que eu ia te perguntar. Como que ele veio parar nas suas mãos. E de vez em quando ela me manda mensagem. Para saber do carro? Para saber como é que está o carro, né? Acredite você. Não vai colocar umas 24 aro cromado, hein? Não vai mais, né, cara? Abre o cofre aqui, por favor. Olha isso aqui, mano. Eu adoro o Corcel. De verdade mesmo. Eu acho que é um carro muito importante aí do Brasil. É muito bonito. Você vê os faróis também biodo. Ah, é? É um diferencial, né? Que geralmente era a Silibinha e você já é biodo. Pode crer. Olha a grade. Olha a qualidade disso, mano. Meu Deus. Meu Deus. Incrível. Olha que zero. Até o radiador tem até os embleminhos ainda. Verdade. A numeração da peça. Verdade. Cara, o carro não sofreu nada. Praticamente... Não, o carro muito bem preservado. A quilometragem é real dele? 113 mil ele tem. Real mesmo? Vira o velocímetro. Chega em 99, ele vira, né? Sim. Então tem 113 mil. Puta. Cara, fantástico. Parabéns. Faz um favor. Claro. Dá partida pra gente ouvir. Capo aberto mesmo? Hã? Capo aberto mesmo? Pode ser. Olha que legal. Cara, que brilho. Que carro lindo. Que joia. Delírios automotivos aqui no Corcelzinho. E no Chevette também, hein? Espero que a gente veja mais Corcel e mais Chevettes nos encontros. Por isso que eu tô achando legal, porque a gente não vê muito isso. Olha aí. Fantástico. Fantástico. Tá ótimo. Obrigado. Valeu, mestre. Ó, parabéns. Cara. De verdade, mano. Prazer em conhecê-lo aí. Parabéns pelo canal. Obrigado. Prazer é todo meu. Grande abraço aí. Valeu. Tchau, tchau. Bom, meus amigos, é o seguinte. Aqui a gente tem beleza e violência. Eu queria chamar o Diego aqui, beleza? Bom dia. Bom dia, jovem. Como é que você tá? Beleza. Beleza? Eu vi você ontem no shopping lá. Certo. E não consegui te chamar. Ainda bem que eu vim nesse encontro hoje. Estamos aqui no Claymore Bar. Né? Isso aí. Cara, que violência, hein, meu? Pois é, a gente gosta um pouquinho do brinquedo, né? Agora, teve um brother seu ontem que me falou, ó, grava a caminhonete dele, que é bem legal e o cara gosta de todos os carros dele, impecáveis de pintura, alinhamento, tudo. É isso mesmo? Você é assim mesmo? Puxa, a gente é um pouquinho chato assim. Doente, né? Doença. Um pouco. Chega aqui, mostra o projeto aqui pra gente. Vamos lá. Que picape que é essa? Que ano que ela é? Essa é uma Chevrolet C10, 1973, amarelo Grand Prix. A cor dela, né? O que que você fez nela? Como que você pegou ela? Puxa, eu peguei ela, eu comprei de um senhor de uma região metropolitana, aqui de Curitiba. Isso tem 10 anos, mais ou menos. Tudo isso já? Já tem 10 anos que eu tô com ela. Com motor original, tudo originalzinha. Isso, exatamente. Aí, usei ela um pouco original, tipo, ela tinha bastante... Ela era bem íntegra, mas tinha bastante defeitinho de pintura, assim, né? Relocada bastante. Mas era boa. Bem bacana, bem bacana. É. Aí, encostamos, foi feito um par de latreio de pintura. Nossa! Isso aqui, quanto tempo atrás? Isso tem... Oito anos que ela foi pintada. Assim, e ela ficou assim? Você guardou ela bem, então? Oito anos pintada, isso aí. Linda. E daí, começamos a se envolver na parte mecânica, né? Legal. Foi trocada a suspensão dela, foi usada, era silverado. É. E mudamos o coração da bicha, né? Chega aí, abre aqui pra mim, por favor. Olha isso aqui, mano. Olha a pintura disso, brother. Meu Deus. Nossa! Caramba! Você fez a C10 dos sonhos que você sempre quis. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Você falou, vou extrapolar tudo. Nossa! E sabe o que é legal aqui, cara? Ainda tem cheiro de carro antigo. É verdade. Ficou um cheiro de carro antigo ainda, né? É verdade, é isso aí. E qual que foi a ideia de trazer esse motor? O que que você... Na verdade, eu sou um apaixonado pelas caminhonetas americanas, né? Legal. Só que é um pouquinho difícil hoje da gente conseguir isso, né? Daí, veio a ideia de montar a caminhoneta nacional mesmo, né? Trazer uma mecânica gringa. Mais um sistema dos americanos, né? O que que você colocou ali? Vamos lá ver. Chega aí. Olha isso aqui, galera. Dá uma olhada na qualidade disso. Nossa! Mano! Dos sonhos mesmo, hein? É, aqui a gente montou um 454. Ela tem vida de curso. Ela virou praticamente um 490, né? Nossa! Desculpa te interromper. É o 454 que vem na Silverados? Na... Na verdade, esse aqui veio de fora. Poxa, agora você me pegou. É, mas acho que nas Silverados americanas, né? Sim, sim, sim. Aquele 454 Big Block, né? Lá usam vários carros lá, né? Corvette. Isso. Uma porção de carro que sai com esse motor lá, né? Nossa! E aí, o que que você montou no motor? Poxa, a gente mudou o Vira. Ela virou um 490. Poxa, cabeçote, comando, aí vem a receita completa, né? Cara, fantástico. Mas ó, a pintura e a qualidade do chromo grade tá chamando muita atenção também. É, isso é coisa, que nem tu falei, oito anos atrás que foi feita, né? Ai, você manteu e foi mantendo ela bem assim. É, isso. E aí, os carros que você tem lá? Poxa, a gente, eu tenho Opala. Você tem bastante Opala, né? Tenho, tenho uma porção lá. A gente gosta também, não é só Chevrolet, é o que a gente mais gosta é o Chevrolet. Mas eu tenho lá também um Galaxy 67. Uma F100 também. Ah, é? Poxa, tem Voyaging Sport, uma porção assim de Tractana lá. Ô, Diego, eu queria que você desse a partida um pouquinho pra eu ver o rompo dela aí, como é que tá lento, acelerar. Olha isso aqui, mano. Meu Deus. Meu Deus, mano. O bagulho é um sonho, 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 mano. Diego, o que você tá usando de câmbio? Câmbio, ela tá com um TH350 e daí tem também um conversor diferente ali pra não ter problema nas trocas, né? Que legal. Uma receita gringa mesmo, né? Puxa, a gente tentou fazer do jeito que a gente queria, né? Legal. E diferencial? Diferencial ainda tá original. A gente tá acertando esse negócio de muito curto. Tamo acertando ainda, né? Vamos mexer ainda em pneu e diferencial dela. Ali é quantas marchas? Três marchas. Três marchas? Três marchas. Bem longas, então. Sim, a última, a terceira é bem longa. Puta, deve ser gostosa de andar aí, meu. É bem bacana, bem bacana. O que você fez na suspensão? Traseira aqui na dianteira? Nada. Nada? Traseira é original. Olha que legal. Na frente a gente tá usando a suspensão da Silverado, né? Ah, boa. Daí com direção, freio, precisa parar, né? Freio aqui tá precisando. Cara, e esse nitro aqui? Então, a gente ainda não tá usando ele. Ele tudo instaladinho. Legal. A gente só não tá usando ele pra maciar, né? Entendi. Mas daqui a pouquinho nós já vamos botar ele pra funcionar. Acabou de ficar pronta, é isso? Exatamente. Legal. Realizou mesmo, hein? Puxa. Da hora, cara. Pô de bola. Parabéns aí. Obrigado. Vou voltar outras vezes aqui, eu quero ir lá na sua garagem. Mais da hora que você quiser. É mesmo? Vai gostar lá. Aí sim. Obrigado, valeu. Valeu. Boa a gente... Boa. Joem ela. Tho que... Boa. Tô. Boa. 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 Mano do céu, o bagulho anda muito A pegada é o bagulho anda muito A pegada é o bagulho, o bagulho anda muito O bagulho anda muito